Eu não sou especialista em avaliação, na verdade, no meu percurso como formadora de professores, trabalhei na universidade, trabalho em cursos livres, eu me debatia com uma questão muito importante, que era o tema da avaliação. E a reflexão que eu gostaria de trazer aqui é que o desafio da implementação de uma avaliação de verdade que esteja a serviço da aprendizagem. É isso que eu gostaria de debater com vocês. E aí, diante de alguns estudos, de algumas experiências, de algumas trocas e aprendizagens que eu fui tendo com pessoas como vocês, eu trago aqui alguns pontos de vista que podem ser, obviamente, complementados, podem ser discutidos sem problema nenhum, porque são construções que eu fiz a partir da leitura da realidade que eu vivia, de leituras bibliográficas de outros especialistas. Trazer a avaliação para a centralidade do processo curricular significa a gente pensar o lugar que ela ocupa na formação de professores. Todos nós aqui passamos por curso de formação de professores, nas licenciaturas, na pedagogia, na pós-graduação. Pensa no seu curso que lhe forma como professor, como educador, qual foi o tempo que a avaliação teve neste currículo. Qual foi a importância que ela teve nesse currículo. Via de regra, ela é um módulo da disciplina de didática. Não é isso? Então eu fiquei pensando, por que um assunto tão importante, ele ocupa tão pouco tempo e espaço da formação de professores e como ele ainda hoje não é tema de debate dos projetos políticos pedagógicos da escola. A avaliação é tratada do nosso ponto de vista, da nossa construção, da nossa prática educativa, como alguma coisa à parte do processo de ensino e de aprendizagem. Como um procedimento que a gente exerce ao final do processo de ensino e aprendizagem. E trazê-la para a centralidade significa pensar que todos nós aqui trabalhamos, o nosso objeto de trabalho é o ato educativo. O ato educativo formal, intencional, dentro da escola. E obviamente que o ato educativo, ele perpassa por muitos olhares e muitas janelas. Então, óbvio que eu tenho o fundamento da sociologia, da filosofia, da antropologia, que vai construir o meu olhar e o meu fazer neste ato educativo. Claro que a psicologia me ajuda a entender como o aluno aprende. Claro que a didática me ajuda a entender como eu posso ensiná-lo melhor. Claro que a antropologia me diz que aluno que eu quero formar e para que mundo eu quero formá-lo. A sociologia me ajuda a olhar. Esse ato educativo, ele precisa de olhares múltiplos. Mas esse ato educativo, ele se baliza, ele se equilibra em três pilares fundamentais. São três práticas fundamentais. O ensino, na educação formal eu estou dizendo. O ensino, a aprendizagem e a avaliação. E o que me incomoda é que nós centramos muitos debates e estudos em práticas de ensino e de aprendizagem e muito pouco estudo do ponto de vista prático de implementação na escola do ato da avaliação. Então o meu desafio é provocá-los a pensar que, além de um projeto educativo que eu tenho na escola, com as premissas de metodologia, a filosofia que eu vou adotar, os teóricos que vão balizar esse meu projeto educativo, o meu desafio é pensar que nós precisamos construir na escola um projeto de avaliação do centro escolar. Por quê? Porque eu percebi, nas realidades que eu observei, que a avaliação é um ato solitário do professor. Ela não é um ato coletivo da instituição. Dificilmente, nas instituições que eu abordei e eu perguntei, quais são os princípios de avaliação dessa instituição, você não consegue uma firmeza na resposta das lideranças. Porque, na verdade, não tem. Na verdade, cada professor avalia lá do seu jeito, imaginando que está avaliando. Então, o meu primeiro, vamos dizer assim, desafio para implementar este projeto é trazer a avaliação na centralidade do currículo, ela ocupar espaço tanto quanto as práticas de ensino e as práticas de aprendizagem, e deixar de ser práticas individuais de alguns professores, para se tornar projeto que vai se circunscrever no âmbito do coletivo da escola. E aí, nesse sentido, eu gostei muito do que Glaucia falou anteriormente a mim, parece até que eu combinei, que ela diz, para isso eu preciso de tempo e espaço. É verdade. Se a gente quiser implementar um projeto avaliativo, nós precisamos estabelecer um grupo de trabalho. É um grupo de trabalho que pressupõe a tempos de estudo e tempos de aprendizagem, sobretudo, olha o que eu vou dizer, de leitura e interpretação dos dados de avaliação. Porque a avaliação, ela simplesmente, ela é um espelho, ela me retorna a determinada realidade. Agora, o que eu faço com aquilo e como eu leio aquilo? Alguém aqui aprendeu isso nas faculdades que fez? Eu, pelo menos, não aprendi e nem tive a oportunidade de ensinar enquanto estava na docência. Então, o que eu estou querendo dizer? Que para a gente trazer a avaliação como centro, a gente também tem que pensar o propósito dessa avaliação. E a gente sabe, vocês já estudaram muito mais do que eu, que depende do que eu quero com a avaliação, ela tem uma forma, uma metodologia, um instrumento a ser utilizado. Então, se a avaliação está no centro do projeto educativo e ela está dentro do ato de ensinar e de aprender, se a avaliação não pode ser de final de processo. Ao contrário, se a gente está pensando em como pode ensinar melhor o aluno, como de fato a avaliação pode estar a serviço da aprendizagem, ela tem que estar no início como diagnóstica. Então, o propósito, se é uma avaliação diagnóstica, eu vou fazer diagnose do quê? Então, primeira questão, existe na escola matriz de avaliação? Não. Os professores, gente, perguntam nas provas, nos seminários, nos debates, o que eles querem perguntar, o que eles julgam ser importante, não desmerecendo esse saber dos professores, porque acho que tem muitos acertos nessa área. Mas existe uma matriz onde tem ali os objetos de aprendizagem estruturantes que a gente quer, de fato, ter evidências que os nossos alunos aprenderam? Quais são as evidências que a gente colhe dos instrumentos de avaliação que a gente aplica que, de fato, os nossos alunos aprenderam? Existe aí uma dicotomia entre o que o professor ensina, o que o aluno aprende e o que é avaliado. Se a gente perceber os instrumentos de avaliação, eles não respondem ao que o professor pretendeu ensinar, muito menos ao que o aluno aprendeu, porque o aluno não aprende o que o professor ensina, ele aprende o que ele aprende, a partir das relações que ele estabelece. O professor tem os seus objetivos e cada um vai fazer o percurso que lhe é próprio e possível, a partir da sua história, das suas interações, do seu raciocínio, da sua cognição. Então, eu tenho que ter clareza de que o meu instrumento de avaliação, de fato, possa colher um dado que me evidencia o que, como e quanto o aluno aprendeu. Por quê? Aí vai a terceira questão que eu estou aqui para provocar vocês. Porque eu imagino que a avaliação escolar não deva ser apenas para ajustar e auxiliar a aprendizagem dos alunos. Eu estou advogando que os dados da avaliação do centro escolar sejam também para avaliar as práticas docentes, não no intuito de perseguição ou no intuito de mérito e demérito, mas no intuito de ajustar e provocar melhorias significativas. Porque já foi o tempo da gente achar que se o aluno não aprende o problema é dele. Eu me lembro, viu, o Luiz estava falando que tem época que a gente conta de coisa de gente velha, eu já tenho 58 anos, já estou nessa época também, né? Mas eu me lembro que o professor bom é que zerava, os meninos zeravam na prova. Aquele era bacana! Se a gente for olhar hoje, é esse que não presta para nada. Não é verdade? Porque não conseguiu mobilizar os alunos a aprenderem qualquer coisa que ele se propôs a ensinar. Certo? Então, na verdade, o que que eu proponho? Então vou com a mão na massa porque depois eu quero conversar com vocês, que é o mais interessante. O que que eu proponho? Que a avaliação venha para o centro do processo educativo, que a gente elabore um projeto avaliativo, que a gente pense, obviamente, nos propósitos da avaliação, então se ela é diagnóstica, se ela é formativa no sentido de estabelecer troca e ali, de fato, ajudar o aluno a aprender uma coisa. Se ela é de resultado, se eu quero ver como o plano final, se a gente analisa os dados de avaliação de larga escala. Eu estava ouvindo aqui o interesse que a gente tem pelo Enem, Enem é uma avaliação de larga escala. O que que a gente faz com os dados do Enem? Os alunos que fizeram o Enem na nossa escola são egressos, tchau, já foram embora. Não dá na nossa escola básica de fazer mais nada para eles. Já estão em outro patamar. Esses dados têm que servir para que a gente reformule nossas práticas pedagógicas, nossa organização de currículo. O que que a gente faz com esses dados do Enem, além de divulgar lá na matrícula que a gente conseguiu a tal posição, a Y posição, que não serve de nada também. Porque aí me fala, uma escola que tem 129,5, outra tem 129,3. Que absurdo é esse de escalonamento sem sentido? E nessa questão, falo para vocês, para a gente implementar um projeto educativo, eu penso que a gente tem que estabelecer um grupo de trabalho. trabalho, e esse grupo de trabalho, obviamente, que deve ter uma liderança. E eu acho que a liderança, e eu falo acho, é acho mesmo, porque eu não tenho evidência disso. Mas essa liderança, necessariamente, não precisa ser o coordenador ou o diretor, pode ser um professor líder. Mas, óbvio, que tem que estar de acordo com o projeto educativo da escola. E esse grupo de trabalho, primeiro, tem que estudar a avaliação. Segundo, estabelecer exatamente o que se quer da avaliação naquela escola. Quando ela vai acontecer, como ela vai acontecer, que propósitos que ela vai ter, que instrumentos vão ser utilizados. Terceiro propósito desse grupo, ensinar a docência a trabalhar a elaboração de itens. Seja eles abertos, ou de múltipla escolha, ou seja ele orientação de um seminário, ou seja ele orientação de uma pesquisa bibliográfica. Nós não sabemos fazer itens. Nós não sabemos perguntar bem às crianças, aos jovens, aquilo que a gente quer. Elaborar matrizes de avaliação. A partir de quê? A partir do projeto educativo da escola. A partir daquilo que a gente elenca como importante. Porque uma matriz curricular, ela é extremamente plena e ampla. Uma matriz de avaliação tem que ser enxuta. Eu tenho que saber o que é estruturante. É ali que eu tenho que ter as evidências. Terceiro, como ter evidência que o aluno aprendeu? Eu preciso saber se ele aprendeu ou não. E, portanto, eu tenho que saber interpretar dados. Como é que nós vamos trabalhar os dados? E aí a gente tem que instituir equipes de monitoramento de todas as avaliações. A avaliação da diagnóstica, as avaliações formativas, que acontecem em todas as aulas, de modo formal ou não. Às vezes o professor encosta no aluno e pergunta alguma coisa que está aquele estado. E isso, essa pergunta, é uma forma de avaliação formativa, porque você desinstalou o aluno e fez com que ele chegasse a outro patamar. Tudo isso tem que ser monitorado, tem que ser estabelecido para todo centro e para os usuários desse centro educativo, que são os pais, os próprios alunos, o entorno da escola, para a gente poder perceber para onde a gente está indo. E, sobretudo, minha gente, nós compreendermos que a instituição deste grupo de trabalho pressupõe que este grupo tenha a valorização da liderança. Porque se esse grupo não for empoderado pela liderança para trabalhar, vai ser mais um trabalho que não se efetiva. E aí nós vamos fazer com que a avaliação seja, de fato, uma ancoragem para a aprendizagem e para o ensino. É fundamental que, nesse sentido, a gente tematize e traga para esse grupo de trabalho e de formação as práticas de avaliação que são realizadas na escola. O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a gente tem que, de forma de relatório, ou com filmagem, ou com fotografia, trazer aquilo que os professores realizam como procedimentos de avaliação para tematizar no grupo. Porque eu sou muito, estou muito de acordo com o Antônio Nova, quando ele diz o seguinte, é muito bonito, a gente se forma e bebe de estudos bibliográficos, de palestras, de encontros como esse, para que a gente possa aprender. Isso é muito valoroso. Mas a escola só vai mudar se a gente tematizar a prática cotidiana e tentar pensar, junto com os professores, por que ele faz aquilo? Por que ele organizou aquele instrumento de avaliação? E hoje, para terminar e para dizer para vocês, uma das questões mais interessantes da gente saber sobre o ato educativo, como o aluno é capaz de aprender, é a gente estudar um pouquinho daquilo que a gente chama de metacognição, que é como eu aprendo, eu aprender a aprender dos pilares do Jacques Delors. Ou seja, pensar o meu pensamento, pensar como eu busco o conhecimento. Esse é o primeiro pilar para se trabalhar o aprender a aprender, que é o mais importante nessa sociedade de hoje, que está em profundas mudanças. Aquilo que a gente sabe tecnicamente, daqui a pouco não serve para mais nada. Eu tenho que ter essa disposição interna e saber que recursos eu utilizo para aprender outras coisas. E o aprender a aprender, o primeiro passo da metacognição é a autoavaliação. E a autoavaliação é pouquíssimo praticada na escola. Pouquíssimo praticada na escola. Então, a gente deveria trabalhar com autoavaliação depois de cada atividade que a gente entende como formativa. Seja ela que durou uma aula, um mês, uma semana. O tempo é o tempo do professor que ele organizou aquela unidade. E trabalhar com autoavaliação. Foi fácil, foi difícil, você gostou, não gostou, precisou de ajuda, aonde você buscou recurso, em que parte você mais aprendeu, onde você menos aprendeu, como você se empenhou, não se empenhou. E, nesse sentido, o feedback é o mais importante. É chamar o aluno e contar para ele, olha, até aqui você foi bem, mas aqui você deu esse deslize. Vamos lá, onde que eu posso te ajudar? E aí o aluno aprende mais. Então, essa prática do feedback é uma prática que podia ser estabelecida, não só pelo professor, porque o professor se vê meio inviável a essa situação, visto que é um grupo de muitos alunos. Nós podemos trabalhar o feedback em pares, trabalhar com tutorias, trabalhar com outras perspectivas. E, por fim, deixar claro que o conhecimento que se trabalha na escola é o conhecimento coletivo. Portanto, uma turma que está aprendendo alguma coisa, a responsabilidade daquela aprendizagem não é só do professor. Aquele saber coletivo é de responsabilidade de todos. Por isso, todo mundo tem que ajudar todo mundo. Então, no ensino médio, a gente pode fazer equipes de trabalho. Eles são extremamente competitivos. Colocar que eles concorram entre si. Mas a gente faz a equipe que nem menino escolhe time de futebol, já viram? Põe os craques, né? Põe lá três ou quatro craques e vão escolhendo os melhores jogadores. Aqueles coitadinhos que jogam menos são os últimos escolhidos. Que a gente monte este grupo. Por quê? Porque você vai ter uma liderança de menino que puxa, que compete entre si. E que a competição não seja uma competição de exterminar o inimigo. Ao contrário. Que seja uma competição que tenha a compreensão colaborativa. de todo mundo aprender mais e todo mundo aprender junto. Gente, é essa, esse é o meu sonho, né? E vou dizer pra vocês que é a minha bandeira. É instituir esses grupos de trabalho que as pessoas possam pensar e entender que a avaliação é o mais importante que existe no processo de ensino e aprendizagem. Se eu não avalio, eu não consigo ensinar nada. Muito obrigada.